Salve! Quem é? Aqui é Ramon. Oh Dr. Ramon, não sabia que é o senhor? Isso é coisa do Dr. Ramon Gonzalez. Dr. Ramon, caralho. Tira do saco. Quem é esse cara, seus filhos da puta? Agora eu vou colocar a polícia inteira, velho. Você conhece o joguinho em roleta russa, né?